Boa noite a todos, sou o professor Luiz Fernando Pozas, sou o diretor do campus Itajaí na gestão 2020-25. Estou aqui essa noite para conversar com vocês sobre os cursos técnicos, nós temos 200 vagas abertas para o curso técnico em Itajaí, no nosso campus, e para falar sobre essas vagas a gente tem, a gente organizou dois momentos, um hoje para conversar sobre os cursos de mecânica e eletroeletrônica, e um na quarta-feira para conversar sobre o curso de recurso pesqueiro, ensino médio integrado, é mecânica também. Do total de vagas disponíveis, 80 são do curso técnicos integrados, aquele em que o estudante faz as disciplinas corriqueiras do ensino médio, junto com as específicas da parte técnica, e 120 para os cursos técnicos subsequentes, né, aqueles que você já tem o ensino médio completado e, subsequentemente, você busca uma complementação técnica, né, é um curso bem focado na parte técnica. Dessas 120 vagas estão distribuídas entre o curso de aquicultura, de mecânica e de eletroeletrônica, noturno. A forma de seleção para esses cursos é por sorteio público, e as inscrições devem ser realizadas, né, no site do IFSC, né, nós temos um sistema próprio de ingresso, que chama sistemadeingresso.ifsc.edu.br, e as inscrições vão até o dia 30 de agosto. Nós estamos falando aqui das vagas que estão para acontecer no segundo semestre desse ano, né, nós tivemos um certo atraso por causa da pandemia do ano passado, é um atraso não, né, o calendário de matéria de semestre ficou um pouco deslocado do calendário ano, então a gente está iniciando o segundo semestre 2021, em 13 de outubro. Por enquanto, nossas atividades presenciais continuam suspensas. Essas perspectivas de ter um retorno parcial são boas, porque a região entrou essa semana na fase vermelha, né, o que nos dá, saiu da fase vermelha nessa semana, o que nos dá um pouco de segurança, né, para acionar esses passos aí de retorno gradual. Um ponto importante também de lembrar, para o ingresso, além da questão de ser sorteio público, não ter prova e tal, e do sorteio ser completo, processo de inscrição, ser completamente gratuito, assim como o curso, é que a gente trabalha com o sistema de cotas, né, então, do total de vagas disponíveis, algumas vagas específicas para candidatos que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas, né, que a gente chama cotas PPI, ou que tenham concluído seus estudos em escolas públicas. Como é que você faz, né, para participar dessas cotas, né, para se declarar? No momento da inscrição, quando você vai lá e escolheu o curso, tal, você opta para se inscrever ou para as cotas, né, a que for a específica do teu caso, ou para o caso de ampla concorrência, se você não acha que não encaixa nenhuma cota, né, se não... Em relação ao Instituto Federal, é importante lembrar que nós somos uma instituição pública, gratuita e de qualidade, né, completamente gratuita, não se cobra nem matrícula, nem repetição, nem curso novo, nem nenhuma cobrança aqui dentro, e a gente tem conseguido obter alguns resultados, assim, bastante interessantes, né, a gente tem desempenho de estudantes egressos muito bons nos cursos superiores, né, a gente tem um curso superior de engenharia que é muito bem avaliado, o Instituto Federal como um todo, ele tem um índice geral de cursos, né, que é avaliado pelo Estado brasileiro, é muito bom, tá, ele tem nota 4 e pouco nesse índice geral de curso, que considera o curso de graduação e pós-graduação, a gente tem muitos professores doutores dando aula nesses cursos técnicos superiores, temos muitos professores mestres e pouquíssimos professores com graduação apenas, então a gente tem um corpo docente bastante qualificado. Na live de hoje, nós vamos falar sobre dois cursos, em específico, o subsequente técnico e eletroeletrônica, e o técnico e mecânica, que aí engloba o ensino médio integrado também, né, o mecânica tem ensino médio integrado e o subsequente noturno, o eletroeletrônica apenas subsequente noturno. Para a gente começar a bater um papo, eu vou chamar o professor Guilherme Piazetta, que é professor da área elétrica, né, e atua tanto no curso de eletroeletrônica, quanto no curso superior de engenharia elétrica. Uma hora atrás a gente estava justamente conversando com um aluno, né, passando instruções de orientação, um projeto de pesquisa de um aluno da engenharia elétrica, e a gente correu aqui para fazer essa live agora. Boa noite, Guilherme, seja muito bem-vindo. Oi, boa noite, pozas, boa noite, pessoal que está ouvindo. Como já fui apresentado, meu nome é Guilherme, eu sou um desses casos de professores que trabalha tanto no nível técnico quanto no nível de graduação, já dei aula também no técnico em mecânica, mas numa disciplina que fala sobre elétrica, né, e vamos conversar um pouco aí, explicar, tentar responder as dúvidas do pessoal que está assistindo a respeito do curso técnico subsequente de eletroeletrônica, né, que é esse curso para o pessoal que já terminou o ensino médio, e aí faz o curso no período noturno aqui no nosso campus em Itajaí. Então, Guilherme, igual você mencionou, né, tem muitas pessoas que ouvem a palavra eletroeletrônica e não sabem exatamente do que trata, né, a gente, tem algumas pessoas que imaginam que é atividades relacionadas com passar fio em poste, tem outras que acham que é trabalhar em bancada, tem outras ainda que imaginam que seja instalação residencial, enfim, você poderia, você já tem uma certa experiência no curso, né, a gente já é parceiro aí de aula no curso, já faz um bom tempinho, você poderia nos explicar, assim, dar uma geral aí para o pessoal o que se estuda nesse curso? Certo, é, eu estou trabalhando no curso há cerca de dois anos, né, e quando fala de eletroeletrônica, já dá para perceber que é uma junção ali de duas sub-áreas da elétrica, né, a parte de eletrotécnica e a parte de eletrônica. Então, o curso, ele trabalha tanto essa parte de eletrotécnica com instalações elétricas residenciais, instalações prediais, acionamentos de motores, né, uma parte mais macro, e também a outra parte da palavra ali, que é a eletrônica, que aí compreende desde a parte de projeto e fabricação e construção de equipamentos eletrônicos, né, mais propriamente dito ali, a parte da placa eletrônica, a nível de hardware, e também tem um pouco de algumas disciplinas que tratam da parte de software, então, existe também noções aí de programação de microcontroladores e CLP, né, CLP, falando sim de uma maneira mais fácil, é como se fosse um computador industrial, a gente trabalha tanto a parte, né, resumindo, fechando, a parte de eletrotécnica com instalações elétricas, a parte de acionamento de motores, mas também a parte de eletrônica ali, para quem quiser aprender a projetar uma placa de circuito impresso, por exemplo, ou então a consertar uma placa, e programação de Arduino, né, que é um microcontrolador que está na moda ultimamente, ou então esses computadores industriais, tudo isso, né, um pouco de cada coisa disso é pincelado aí durante o curso. Então, como você mencionou, né, que junta partes distintas, irmãs, né, da grande área da eletricidade, parte de alta potência, parte de, mais de microcontrolador, programação, onde esse profissional pode atuar aqui na região? Existe demanda por esse profissional? Sim, nós professores, a gente recebe seguidamente contatos de empresas e demandas de profissionais aqui da região, de vagas para esses profissionais da região, tanto para estágio, quanto para trabalho também, né, e aí pode ser tanto nessa parte da eletrotécnica, né, como eletricista, por exemplo, quanto para, na parte da eletrônica, como, por exemplo, trabalhando na manutenção ou conserto de placas eletrônicas, né, e esse profissional, em geral, ele pode trabalhar nessas áreas, com instalações elétricas, montagem de painéis de acionamento de motores, por exemplo, como eu comentei, na parte de manutenção de eletrônica, né, ou então no próprio projeto de circuitos eletrônicos. Energia renovável, né? Energia renovável, a gente... Está pegando bastante. É, está tendo aí um surgimento de algumas empresas nessa área para instalações de painéis, instalações elétricas, né, que não deixam de ser residenciais ou então industriais, essa parte de energia renovável também é uma área que a gente imagina que vem a ter um crescimento aí nos próximos anos. E um detalhe interessante é aquela questão das certificações que o curso oferece, né? Se o aluno cursa um ano, né, sendo aprovado em todas as disciplinas do primeiro ano, ele pode solicitar uma certificação intermediária de eletricista residencial. Após um ano e meio, cursando ali o curso técnico, e sendo aprovado, né, nesses três semestres, o aluno pode solicitar uma certificação de eletricista industrial, e aí, ao fim dos dois anos, ele tem aquela certificação de técnico em eletro. Então, é legal, porque também, durante o curso, ele já sai com algumas certificações que podem, né, fazer diferença aí no currículo e fazer diferença também caso ele esteja procurando alguma oportunidade de trabalho durante a realização do curso. É uma outra área que também está cada vez mais forte, né, que está na base da indústria 4.0, essa parte de automação e sucessores, instrumentação inteligente, né, também a gente dá uma boa base, né, nessa área aí. Sim, a gente trabalha a questão do CLP, né, por exemplo, programação de CLP, que é bastante comum na parte de automação, tem as noções ali de uma disciplina de supervisórios, que também a gente trata de automação, disciplina também de dispositivos transdutores, né, da qual eu sou docente, que a gente fala bastante de princípios de medição, sensores, e essas são disciplinas mais da última fase, então a gente acaba conseguindo tratar isso de uma maneira bem prática e bem aplicada, inclusive com o projeto integrador 3, que é uma disciplina do curso, que é um projeto prático, colocado, né, pelos próprios alunos, em que a gente orienta eles a construir algo, utilizando as habilidades e as competências que foram sendo agregadas durante todos os dois anos do curso, então conseguem fazer coisas bem legais aí, normalmente, nesse último semestre, depois a gente pode até conversar ali com o Marcelo sobre isso, porque ele apresentou um projeto bem bacana. É, e os projetos integradores têm surpreendido a nós, professores, né, tem saído umas coisas bem interessantes mesmo, né. Obrigado, Guilherme, agora que tu falou do Marcelo, que ele tá aí aguardando, Marcelo Matiello é egresso nosso, se formou em, foi em abril, né, que a gente fez a formatura, Marcelo, foi mais ou menos por aí, né, que eu lembre. Tá sem o áudio, Marcelo. Opa, sem o áudio. Não te escutamos. Oi, alô. Não. Tu vai sair e voltar? Tá bom. É, o Marcelo, ele... Então, vamos aguardar um pouquinho o Marcelo, tentar de novo. O Marcelo se formou agora, né, a... Pra vocês verem como o Ivesque não parou, né, nesse ano de pandemia, a gente ficou uma semana redirecionando as atividades e imediatamente a gente já entrou em atividades não presenciais, né, e o Marcelo é a primeira turma da eletroeletrônica que se formou depois da situação de pandemia, né, foi uma baita de uma conquista, porque exigiu muito esforço, né, por parte dos professores e dos estudantes, e eles conseguiram atingir, então... Agora me estão escutando? Agora sim. Mas parece que você está falando em espanhol. Vou tentar ser claro, porque meu portuñol... Meu Deus, são duas coisas. Meu portuñol não é polido e minha lógica não é tão lógica. Sempre falei isso. Então, vamos lá. Então, Marcelo, como é que foi a tua experiência na eletroeletrônica? O que te levou a procurar na época o curso? Bom, antes que nada, obrigado pela oportunidade, me sinto muito feliz de poder expresar em palavras todo o bom que foi para mim o período que passei no Instituto Federal. Como posso explicar? Bom, a pesar de estar com 55 anos de idade, e, bom, por esse motivo não ter muito tempo a perder, e já ser formado como técnico mecânico industrial, porém, há muitos anos atrás, muitos, posso garantir, atuar na área de informática durante 30 anos, também isso ajudou. A pesar de tudo isso, senti a necessidade de atualizar os conhecimentos. isso, devido aos avanços tecnológicos, eu me me estava sentindo assim como que estava ficando desfasado. Então, busquei ou escolhi o curso de eletroeletrônica no Instituto Federal, primeiro, por ser um curso rápido, e sobre todo, ao ler a proposta do curso, me interessou muito a propriedade dos assuntos, realmente desafiadores, e muito abrangente. Então, isso completaria o meu conhecimento na área. Pois esse é um dos motivos grandes pelos quais me encontrei interessado pelo curso. ingressei no curso, e bom, superou todas as expectativas, porque sinceramente eu me senti admirado e surpreso de quanto eu não sabia. Então, eu senti algo assim como uma sede de conhecimento. Sinceramente, me senti com bondade de continuar dia a dia, aprender, aprender. E, para mim, foi um momento muito bom, com colegas e professores. A ver, o que mais poderia dizer? E você, a gente foi mais ou menos para abril, né, que a gente fez a formatura virtual. Você atua na área, você estava atuando na área e conseguiu... Bom, é o seguinte, eu já trabalho há muito tempo com informática, não é? Me interessa muito essa área. Para completar meu conhecimento, sim, eu precisava de compreender bem a elétrica, porque, imagina, eu ficava na frente de um painel, numa nova instalação. Era tudo novo. Viam engenheiros a falar comigo, com todo o seu conhecimento. E eu tinha coisas que não entendia, muito menos normas, muito menos dimensionamentos, muito menos todas essas possibilidades de interconectividade e, sobre todo, com internet das coisas. E tudo isso leva a um certo nível de automação que estava além do meu conhecimento. então, sim, tudo isso me levou a interessar-me cada vez mais e, bom, consegui, encontrei o curso e, sinceramente, admirado com o curso, sinceramente. Só que, não somente pela qualidade de conhecimento transmitido em tecnologia. tem algo que eu ressalto muito, que eu me me senti, como poderia ser, surpreso de encontrar numa área tão técnica, tanto humanismo, professores que, na realidade, se preocupavam, não somente professores, sino o departamento, as secretárias, ou a secretaria pedagógica, certo, psicólogos, e todos os colaboradores do campus se preocupavam para que o aluno continuasse, até com alimento, com alimento, com infraestrutura, na época da pandemia também, perguntando, questionando, para que o aluno se mantivesse estudando. Então, não é simplesmente um ambiente a nível tecnológico, nós temos professores com mestrado e doutorado, e eu falo, nós temos, eu já me formei, porém, sinto tanta saudade, que eu dá vontade de continuar estudando, né? Estou pensando muito seriamente em engenharia. Só que o valor humano, a qualidade humana desses professores com mestrado, com doutorado e tudo, que, apesar de seu nível de conhecimento e a complexidade do assunto a tratar, eles, posso assegurar que descem do salto, que veem, baixam o nível, às vezes, de expressão, para conseguir que todo mundo entenda. Uma linguagem mais abrangente, mais comum, e muitas vezes, eu, como extranjero, eu notei grande preocupação para ver se realmente o aluno entendia ou não. Mais de uma vez me perguntaram, Marcelo, entendeu? Eu falava, sim, professor, muito obrigado. Por isso que eu falo, não é somente o nível de conhecimento tecnológico, sino o nível humano. E, mais que nada, uma, um, para o ambiente do Estado todo, tá? Que precisa de técnicos, o curso gratuito de curta durazão, é uma oportunidade enorme para todos aqueles profissionais que atuam e não tem formação. muitas vezes, eles fazem com toda boa intenção, seu serviço, e estão fazendo errado, em qualquer área que seja. E, muitas vezes, é por falta de conhecimento, por isso que eu acho que é muito necessário a formação, a nível técnico, prévio a nível de engenharia, ou colaborando com os engenheiros, que também tem função muito importante. É, algumas coisas interessantes que você falou, e eu mesmo, eu fiz o colégio técnico, né, escola técnica, e depois eu fiz engenharia, e realmente uma coisa complementa a outra. Outra coisa interessante que você falou, que é verdade, que as áreas estão cada vez mais integradas, né, é difícil você, antigamente, quando eu comecei a estudar, a eletrônica existia por si só. Hoje a eletrônica está muito integrada com computação, integrada com mecânica, integrada com, realmente, o mundo, ele está cada vez mais multidisciplinar, né. E o IFSC é um lugar em que essas coisas acontecem, a gente tem diversos laboratórios que propiciam isso, né, essa fusão das diferentes áreas, né. A gente tem três cursos de áreas diferentes que, de certa forma, dialogam, né. Só que, professor, é isso que eu queria resaltar, o Instituto Federal tem uma sistemática de ensino que nos une em equipos, em equipes, nos fazem trabalhar nos laboratorios para que um aluno colabore com o outro, não somente o professor, no compartilhamento de conhecimentos e experiências, né. Temos estudantes que já têm experiência e eles transmitem para os outros colegas. É muito importante o presencial. Os professores se desdobraram no ensino à distância, sinceramente, a instituição fez de tudo para manter essa transmissão de conhecimento. Eu fui testemunha, eu fui testemunha do esforço de que todo o conjunto do Instituto Campus Itajaí fez, sinceramente. Agora, é incrível o bom que é esse trabalho em equipe, porque nos prepara para o mercado, nos prepara para o ambiente profissional mesmo, né. Nos depara com a possibilidade de queima de componentes em laboratório, os erros, que é o lugar certo onde cometer o erro e não atendendo um cliente ou botando um perigo, talvez, ou vidas, porque nós estamos mexendo com vidas. É algo muito importante. Então, esse trabalho em equipe, que os professores e instituições fazem nos laboratórios, nos projetos integradores, eu acho algo muito importante. É, a gente busca isso, né. Aos poucos a gente consegue criar essa situação. Obrigado, Marcelo. O seu relato é muito importante. Se vocês se interessaram e gostariam de ter um pouco mais de capacitação, né, ampliar seus conhecimentos, assim como o Marcelo fez, faz dois anos, não deixem de se inscrever até 30 de agosto. Eu acho que a Beatriz consegue colocar ali, né, no chat, sistema de ingressos.ifsc.edu.br, para quem quiser se inscrever. Obrigado, Marcelo, obrigado, Guilherme. De nada, obrigado a vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau. Se inscreveu aí, Marcelo, até mais. Muitíssimo, obrigado. Agora nós vamos falar de outro curso, o Técnica em Mecânica. No caso do Técnico em Mecânica, a gente oferta tanto para estudantes que queiram fazer o Ensino Médio integrado, né, quanto para aqueles que queiram fazer o subsequente do Técnico, né, só puramente técnico. No caso do Integrado em Mecânica, como tem essa parte do Ensino Médio junto, ele é um pouco mais, a duração é um pouco maior, ele dura três anos. Voltado para quem concluiu o Ensino Fundamental, e no caso subsequente, ele dura dois anos, porque ele é, basicamente, são só as matérias técnicas, né, de mecânica, com uma outra matéria de, uma base de matemática, uma base de português e o resto já é matéria técnica. Vale destacar que as aulas do Técnico Integrado e Mecânica são realizadas em período da manhã da tarde, não todas as tardes, mas algumas tardes, né, são, tem atividades, e que as aulas do Técnico Subsequente e Mecânicas é apenas no período noturno. Para me ajudar aí a conversa sobre o curso, eu vou convidar o coordenador do Técnico e Mecânica, professor Eduardo Maier. Boa noite, Maier, seja bem-vindo. Boa noite, só deixa eu alinhar aqui a... Tinha meio, Maier. Me cortou, né? Mas ok, boa noite, pessoal, boa noite a todos. Vamos ver se você consegue me ajudar aí a tentar deixar mais claro para as pessoas, mecânica as pessoas já conhecem mais, né, de maneira geral, mas eu acho interessante a gente falar um pouco sobre o nosso curso técnico, né, qual a diferença do nosso curso técnico para os outros, o que que se estuda no Técnico e Mecânica do nosso campus? Bom, nós temos, como você falou, nós temos duas modalidades, né, a modalidade do integrado, que é voltado para o público que está em idade escolar, para quem, na verdade, é para quem já tem o nono ano do ensino fundamental, né, e que quer cursar o ensino médio, um curso equivalente ao ensino médio no IFSC, mas o IFSC não oferta ensino médio, ele oferta, na verdade, aquilo que a gente chama de curso técnico integrado, em que você tem um curso que contempla as matérias de formação geral do ensino médio, juntamente com as matérias técnicas, no caso do técnico integrado, matérias técnicas da área de mecânica, né, e daí esse curso, ele tem duração integral, né, ele funciona de forma integral, turnos matutinos todas as manhãs e duas a três tardes, dependendo do módulo, né, e daí nós temos o curso noturno, que é para quem já tem o ensino médio, cuja duração é mais curta, dois anos, a carga horária também é menor, e contempla apenas as matérias técnicas da área de mecânica, mas tem algumas matérias técnicas da área de elétrica e alguma coisa de administração e empreendedorismo também, né. Falando, então, agora sobre o que se estuda nos aspectos técnicos do curso técnico de mecânica, tanto, tanto no integrado, né, quanto no noturno, né. Bom, basicamente a gente pode dividir a parte técnica, no caso do integrado, do curso técnico de mecânica, ou o próprio curso técnico noturno, né, que é basicamente o curso com as matérias técnicas, na parte de teoria e aplicações, né. O que se estuda em teoria de mecânica, né, se estuda basicamente metagurgia, né, que é a ciência dos materiais mais voltado, metagurgia, dos metais, né, mas a nossa ênfase no curso técnico de mecânica é para estudo de aços, né, aços são ligas de ferro e carbono, que tem um teor máximo de carbono de 2,1%, podendo ter outros elementos de liga, por exemplo, no caso do ácido inóxido, você tem ferro e carbono, e você tem até, pelo menos, 11% de cromo em massa para ser considerado ácido inóxido e pode ter outros elementos de liga, né. A gente estuda também a questão de desenho técnico, né, representação de uma determinada peça em vistas, né, representação naquilo que a gente chama de primeiro diédrio, terceiro diédrio, vista frontal, vista superior, vista lateral esquerda, lateral direita, dependendo do diédrio, né. Pessoal, eu não sei se o Maier está com problema de conexão, se sou eu que vocês estão me ouvindo. Acho que tem uma interrupção aqui de sinal para alguém, né, talvez tenha sido comigo o problema de conexão, mas ok, voltando. Agora está aqui. Desenho a mão livre. Bom, estão todos me ouvindo, né, desenho a mão livre, desenho, desenho, desenho um papel, né, com instrumentos e desenho utilizando softwares de CAD, que a gente chama Computer Aided Design, né, que seria um software de projeto auxiliado para o computador, que a gente chama de CAD, né, é de sigla em inglês, e daí a gente tem softwares, softwares livres, né, e também softwares proprietários, licença de softwares proprietários, aqui no IESC, Campos Itajaí, no curso técnico de mecânica. A gente também estuda... Oi, oi. E pensando nessa indústria naval que está começando a ficar forte na cidade aqui, quais áreas que a gente teria ali que ajudariam com a capacitação, né, das pessoas no sentido de ajudar a entrar nesse mercado de trabalho? Bom, eu vou responder a tua pergunta, mas eu, na verdade, eu vou chegar lá, mas correndo através, digamos assim, de itinerário formativo do próprio curso, né. A gente estuda a questão de medições de grandezas mecânicas, né, como você utilizar um paquímetro, um micrômetro, você tem uma estrutura e você precisa fazer uma análise da capacidade que essa estrutura tem de aguentar uma determinada carga, um determinado esforço, os materiais. Nós temos também um estudo da teoria de um... que é aplicada a motores e máquinas de refrigeração, que seria a termodinâmica, mecânica dos fluidos, transferência de calor, isso para a gente fazer um apanhado da parte teórica, né. Na parte mais de aplicações do curso, a gente vê processos de fabricação, notadamente usinagem, né, e dentro dos processos de usinagem, basicamente, toniamento, fresamento e furação, processos de soldagem, que é um outro processo de fabricação, com eletrodo revestido, com eletrodo de tungstênio, com atmosfera de gás inerte, com eletrodos, eletrodos, processos MIG-MAG, com eletrodos, com gás inerte, com atmosfera de gás inerte, ou gás, ou CO2, gás ativo, né, com relação a... envolvendo ainda a usinagem, né, nós temos matérias em que a gente estuda comando numérico computacional, existem máquinas operatrizes que a gente... que o comando, ele... você tem um hardware, né, um computador, e você tem uma espécie de uma linguagem de programação, onde você programa uma sequência de operações, né, uma máquina de comando numérico, ela pode ser instalada... um hardware de comando numérico, pode ser instalado num torno, né, em que você faz a programação de um eixo escalonado, e daí você insere as operações e a máquina, digamos assim, automaticamente sai fazendo as operações sem a necessidade de intervenção manual do operador, mas você pode ter máquinas de comando numérico, máquinas universais, né, em que tem todo... em que contempla todas as operações que você consegue fabricar uma peça inteira, fazer um... alteração de planejamento, fração, até chegar da peça do tarugo bruto e chegar numa peça acabada. Congelou de novo? Ah... Maê? Engrenagem... Opa! Oi, agora voltou. Voltou. Maê? Eu te vejo. Ah... Eu estou tendo dificuldade para te enxergar aqui, Maê, eu vou chamar o egresso, porque eu acredito que você deve estar com algum problema de sinal aí, eu vou tentando tirar informações com ele, e qualquer coisa, depois a gente chama você de volta, tá? Olá, José. Boa noite. Boa noite. Já bem-vindo. Tudo certo, Coz. Obrigado. Teve algum problema de sinal ali com o professor Maê? Ele estava... complicadinho? Vamos ver se você consegue ajudar com a sua experiência. Maê está... Não consegue. Eu não estou sentindo eu escutar direito. Vamos com você, José. Opa, vamos lá. José Leandro Multibeler se formou agora também, né? Não, me formou em 2018. Não. Ele formou em 2018. Ai, desculpa. Segundo semestre. Em 2019, foi isso, né? Então, na época, né, você deve ter entrado, junto eu, você foi bem nas disciplinas em 2016, por aí, né? Naquela época, o que te levou a se inscrever no curso? Por que você escolheu o Instituto, o curso de mecânica, né? Eu já trabalho na área desde os meus 16 anos, né? Trabalho em metalúrgica e o chão de fábrica eu conhecia tudo, né? Me faltava conhecimento técnico. E quando eu vi que o Instituto veio para a cidade de Itajaí, eu fui procurar mais informações sobre, né? Daí, eu conversei com o secretário Rafael, que era secretário da época, não sei se ainda, e ele falou que estava com essa bagazinha. Daí, eu resolvi me inscrever e fui chamado na segunda chamada, aí eu entreguei os documentos e ingressei no curso. Então, você já trabalhava na área. Os conhecimentos que você obteve ali no curso te ajudaram? De que forma te ajudaram? De que forma melhorou a tua prática? Enfim, de que forma o IFES contribuiu, né? Além da parte de relacionamento, né? A parte, porque é um... São dois anos intensos, né? Que a gente leva para sempre, depois, as experiências. Mas, as histórias também, né? Mas, da parte técnica, assim, como é que o curso ajudou você no teu trabalho diário, né? Ah, ajudou... Vou botar 90%, 10% eu tinha, que era o chão de fábrica, que eu achava que eu sabia tudo. E, na verdade, agregou muito, pois eu vendia um produto, material, trabalho com vendas também, do aço, né? Mas não entendia o aço. Não entendia. Vendia o físico ali, mas não entendia por dentro do físico, né? O que estava... O que eu estava oferecendo para o meu cliente. E eu sentia necessidade de aprender mais sobre o aço, né? A respeito das ligas, do processo de fabricação. Às vezes, tinha essa dúvida, eu não sabia como passar para o cliente, para o amigo de trabalho, ou algo assim. E agregou muito, não só na área do conhecimento do aço, também nas demais áreas, né? A respeito do conhecimento das ferramentas de trabalho, que tem a... São várias, né? Às vezes, sabia manusear, mas não entendia o porquê e o para quê. E... Ali, o Instituto Federal contribuiu muito para o meu crescimento profissional, porque hoje eu pude, dentro da empresa de trabalho, eu pude, bem dizer, aplicar o estudo das ferramentas, explicar como funciona, a questão da conservação das ferramentas também, que foi algo muito importante. E... Todas as áreas, né? No caso, eu trabalho só com metalúrgica, mas eu pude aprender muito na área também de máquinas térmicas, que a gente teve... um amplo conhecimento sobre essa área também, né? Para mim foi uma base muito boa. E hoje, eu sou técnico responsável da empresa de trabalho, né? Que é a metalúrgica aço forte. E também sou técnico responsável de uma empresa de climatização. Eu tenho... Com a formação agora, eu consegui aumentar, querendo ou não, a minha renda, né? O meu conhecimento. E tenho feito mais alguns atendimentos aí de outros clientes que pedem... Às vezes, em termos de responsabilidade técnica, eu posso estar ajudando eles nisso, né? É, que por acaso, essa área de climatização é a área de formação do professor Maier, né? De especialização de... Isso. É a área que o professor Maier domina aí com grande maestria. Tu falou que tu já trabalha aqui a área que a região tem muita demanda, né? Por setor metal, mecânico, né? É interessante saber que os estudantes, ainda mais agora com a mecânica de construção naval, né? Que vai estourar aí na cidade nos próximos anos. É interessante os estudantes saberem que vai ter um mercado muito aquecido, né? Contratando nessa área, né? E a questão da indústria naval, ela não agrega só o próprio, vou dizer, estaleiro, mas todas as empresas de metal mecânica ao redor, no caso, as usinagens, as metalúrgicas, é um amplo mercado, é bem válido. Tem soldas, soldas específicas, né? Que tem que ser feitas, tal. Eu não conheço muita área, né? Mas eu sei que a gente já convidou ali pro campus um pessoal da marinha, né? Pra conhecer os laboratórios da mecânica, eles gostaram bastante. Alguns empresários pra saber o que tinha lá também gostar, enfim. O curso de mecânica, ele é muito interessante pra região, né? Então, você recomendaria o instituto pra algum colega? Depois de ter tido essa experiência aí? Tanto a minha experiência com o WhatsApp foi muito boa, né? Eu tenho muito a recomendar aí pro pessoal que nos assiste. Eu indiquei três amigos que trabalham comigo e dois deles já se formaram, faltam ainda se formar. agrega muito, porque o nível de conhecimento dos professores é muito grande. A experiência com o WhatsApp foi muito boa, né? As ferramentas que nós temos pra trabalhar também ali no instituto são de ótimas qualidades, laboratório bem abastecido, matéria-prima pra nós produzir as amostras, fazer os testes, os ensaios, tem... é bem vasto ali o estoque da oficina também. e eu tenho muito a indicar, porque é uma coisa que vai agregar muito profissionalmente. Se eu tivesse o instituto quando eu era adolescente no ensino médio eu já teria ingressado, que é uma área muito... eu gosto muito, né? E é uma área que aqui em Itajaí, na cidade, na região, navegantes, balneário, que precisa muito de profissionais nessa área. E geralmente vem muito de fora, que o pessoal de outros estados tem o conhecimento, que o pessoal daqui às vezes não investe o seu tempo nisso, que é muito importante. E eu recomendo 100%, que é uma ótima escolha. Tinha dias que a gente chegava... Pode falar. Desculpa, José, eu estou vendo que a gente tem um certo delay aqui. Um delay. Uma coisa que você falou e que eu estava pensando aqui, que foi o que me fez escolher na época, eu fiz ensino médio integrado, é que te dá a oportunidade de conhecer uma área antes de definir um curso superior. Por exemplo, eu fiz técnico e telecomunicações. Eu gostei bastante na época da área de eletrônica, porque eu tinha no curso, e eu acabei definindo que eu ia fazer engenharia eletrônica depois. Então, uma das coisas mais legais que tem no ensino médio integrado, que é esse que tem manhã e tarde, é que o estudante vai tendo contato, a formação humana, cidadã, associada com essa formação técnica, que vai ajudando ele também a se entender como pessoa e o que ele quer fazer depois no futuro. Então, cara, é muito legal essa experiência. Eu recomendo a todos que puderem aproveitar a chance de ter um ensino gratuito e de qualidade na região, nessa área específica. Professor Mayra, será que você consegue a tua câmera acelera e ela congelada? Ela acelera e ela congelada? Está bem esquisito a conexão. Eu estou conseguindo enxergar, eu estou conseguindo enxergar vocês e ouvir, eu estou conseguindo enxergar e ouvir normalmente sem nenhum tipo de truncamento ou delay. Eu, na verdade, acabei precisando trocar aqui a minha conexão de rede e eu não sei o que acontece porque a minha conexão cabeada ela sempre nesses momentos dá problema. É a conexão de alta velocidade e não sei o que acontece. Mas, enfim... É outra coisa que a gente aprende no curso, além de Murphy, ela é inevitável, infalível. É. É. Mas o engraçado é que agora que eu estou usando a rede do celular, está funcionando. Por alguma razão eu não entendo porque a rede cabeada da net não está funcionando aqui. Mas, enfim... Então, voltando, já chego com relação à questão de onde que existe colocação profissional na área, levando em conta, inclusive, a região, a micro região de Itajaí, mas ainda falando sobre o que o curso estuda. Nós temos parado ali em elementos de máquinas, mas a gente tem a parte toda de refrigeração, motores, bombas e instalações de bombeamento, sistemas hidráulicos, sistemas pneumáticos, mas a gente também vê também algumas noções de administração e alguns aspectos relacionados também à produção, planejamento, controle da produção, avaliação de custos, e são coisas que o técnico e mecânica precisam também ter uma noção. agora, com relação aonde esse profissional pode atuar, empresas da área de manutenção de máquinas e equipamentos, oficinas mecânicas, fábricas de peças, ou como a própria empresa em que trabalha o José Leandro Montiveller, que trabalha com beneficiamento de matéria-prima bruta, chapas de aço, em que daí não trabalha com a testa acabada, mas trabalha com o beneficiamento, por exemplo, no caso de chapas, para fazer cortes pré-definidos em tamanhos pré-definidos com a necessidade de diferentes segmentos da indústria local, no caso da região, da micro região de Itajaí, o setor portuário, estaleiros, empresas de mecânica pesada, manutenção geral e instalações portuárias, dentro do próprio porto, você tem demanda do profissional, do técnico em mecânica, no setor logístico, no setor que dá manutenção em containers, por exemplo, e todo o parque industrial que geralmente vem a reboque de uma região portuária, no caso de Itajaí, nós temos, além da questão da região portuária e de todo o parque industrial que é atraído por uma região portuária, temos também a indústria da pesca, e a indústria de transformação, a indústria tanto da pesca em si, da captura do peixe, quanto a indústria da própria transformação do pescado em produto, e daí você tem demanda também do profissional, do técnico em mecânica para trabalhar, inclusive, com manutenção nessas empresas, toda a parte associada à motorização, principalmente motorização diesel, tanto a motorização de embarcações, quanto a motorização de caminhões para transporte, motorização dentro do contexto do próprio parque industrial, grupos geradores, é muito comum você ter grupos geradores em que você produz energia elétrica e esse gerador está acoplado a um motor a combustão interna, um motor diesel, e também existe uma demanda, um espaço bastante amplo para se atuar em refrigeração, a gente tem frigoríficos importantes ali na região, então, em refrigeração você tem câmaras frias, tanto a parte de instalação, manutenção de câmaras frias, a manutenção do equipamento de refrigeração que vai operar nessas câmaras frias, os containers, existem muitos containers que você tem um sistema de refrigeração para você acondicionar o que você está transportando dentro do container, pode ser alimento, mas não necessariamente alimento, eventualmente você precisa manter certos tipos de insumos, certos tipos de material prima, ou eventualmente até produtos, peças, produtos acabados sob temperatura e umidade controlada, não é? Então, se a gente considerar na região de Estagê, que está a reboque disso tudo, o campo de atuação na micro região de Estagê para o técnico mecânico é bastante vasto, é bastante diversificado, é bastante amplo, é difícil você pensar onde você não precisaria de um técnico mecânico na região. O curso ele é muito encaixado com a região, tem tudo a ver. Mas, enfim, pessoal, eu acho que a gente conseguiu dar uma ideia dos dois cursos dessa noite, né? Agradeço José Leandro e professor Maier pela contribuição de vocês. Peço desculpas aos ouvintes, não sei o que acontece, que justo quando entrou a minha fala, pouco tempo depois, a minha rede resolveu me sacanear, né? Além de Barone, você vai ter a chance de ensinar isso para os estudantes. É verdade. Só não funciona quando vai ser avaliado. Exatamente, exatamente. Só não funciona quando quando tu precisa não funciona e quando não precisa não funciona. É uma coisa esquisita. Mas, enfim, não sei o que aconteceu aqui, mas peço desculpas aí a todos. É certamente uma coisa voluntária aqui, mas é uma coisa que ocorre de tempos em tempos aqui com a minha instalação, inclusive o que acontece, porque já aconteceu esse problema em diversas reuniões de profissão da mecânica e é uma coisa bastante incômoda, inclusive para mim, me incomoda bastante. Mas peço desculpas a todos. E, assim, de qualquer forma, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre o curso técnico de mecânica. espero ter contribuído com quem nos assiste com relação ao que estuda, o que vai estudar o curso técnico em mecânica, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista de aplicações, o campo de atuação de um técnico em mecânica, principalmente levando em conta a região, a micro-região e as cidades da micro-região de Itajaí, que é um campo bastante rico e vasto para a atuação técnica em mecânica. Agradeço a disponibilidade do José Leandro Montibler, nosso egresto do curso técnico de mecânica, tenho lembranças muito felizes da época em que a gente trabalhou junto, que ele era nosso aluno no curso técnico de mecânica, em que a gente trabalhou num projeto integrador, em que a gente desenvolveu bastante coisas, era uma turma pequena, mas uma turma com bastante coisas e bastante aplicada. Você se formou em 2018, não é, José? Isso, não é? Pois mesmo. Certo, então. Eu tenho uma decisão com duas aqui. E, mais uma vez, agradeço a tua disponibilidade e as contribuições tuas aqui para essa live. Obrigado aí, pessoal. Eu espero que todos tenham conseguido perceber o tesouro que é ter um curso como esses que a gente oferta no IFS, gratuitos e de qualidade. E esse ambiente gostoso que a gente tem lá é difícil, o aluno reclama no início, depois, um ano depois de formado, está todo mundo com saudade querendo voltar. Eu vejo agora. Todos com vontade de voltar. E, se vocês que estão assistindo se interessaram, vou lembrar de novo, 30 de agosto é a data limite para o ingresso, né? O ingresso é feito nas páginas do IFS, mesmo. A gente tem um site específico que se chama sistemadeingresso.ifsk.edu.br. Estou vendo que a Beatriz se conseguiu colocar ali um caption embaixo ali para vocês verem. É esse endereço que está colocado aí na tela. E gostaria de lembrar também que na quarta a professora Ana é a nossa chefe de ensino e estará junto na outra live para falar dos outros cursos técnicos que são os de aquicultura e de recursos pesqueiros. Então, agradecemos a presença de todos e até quarta, pessoal. Obrigado pela atenção. e aí e aí